Onde é que tá o supervisor? Esse homem falando de novo, ô Simão, não dá pra esperar, Simão. Simão, Simão, não dá pra esperar, porque até o supervisor atender, depois vai tocar aquela música, vai tocar aquela música, alô? Nossa, que belê, 30%. Nossa, que belê. E a água, quando vai voltar? Pra um milhão e duzentos mil moradores. Tem um assunto sério pra falar com vocês. De novo esse cara? Cadê o supervisor, meu irmão? Cadê o supervisor pra atender? Cara, é brincadeira, viu? É por isso, é o famoso enrolê. O famoso enrolê. Eu queria ligar pra outro lugar, um negócio de... Eu não vou ligar, porque é o seguinte, os caras já estão espertos. O supervisor não vai me atender, porque até agora o Rafael, coitado, o Rafael tentou explicar, o Rafael tentou explicar, o Rafael até que tentou ser um cara gentil, e foi um cara gentil, por isso que eu não fui nem um pouco mal educado com ele, não é? Porque as pessoas perdem a paciência. Mas o Rafael, coitado, ele não podia resolver. O supervisor, acho que pode. Vai ganhar mais 10% de desconto. De novo isso? Quem economizar de 15 a 20, vai ganhar mais 20% de desconto. E quem economizar acima de 20, continua ganhando mais 30% de desconto na conta. Olha, pelo que eu tenho aqui, enquanto esse homem tá falando aí, um monte de coisa que eu já ouvi falar, nós temos problema em São Paulo, precisa ver onde não tem problema em São Paulo. Parte de Cotia, Tabão da Serra, Imbu, Itapecerica da Serra, foi interrompida a energia elétrica, começou por volta das quatro, na estação elevatória de água João 22. João 22 ou João 23? E também tem problema numa série de lugares aqui. Nas regiões dos bairros Jardim São Luís, Jardim... O homem tá falando aí ou não? Alô? Ah, não, senhor, não para de falar. Cadê o super... Eu vou desistir, Simão. Isso é o famoso e popular enrolê. O homem, quando vê que não dá, coitado, o Rafael não podia resolver. Eu vou chamar o supervisor. Cadê o supervisor? Onde é que está o supervisor? Onde é que está o supervisor? O que é, ô, Simão? O que é, ô? Ahn, ahn, prefeito de São Lourenço da Serra? Ahn, olha aqui, é o seguinte, velho, é o seguinte. Onde é que está o supervisor? Alô, supervisor? Supervisor? Tenho um assunto sério para falar com você. Economia de água. Ah, esse cara de novo, não. Já encheu o saco esse cara de novo, não. Pô, está com o mesmo cara falando. Faz dez minutos que eu estou aqui na linha. Muita gente demora. Liga para a Eletropaulo. Liga para a Eletropaulo. Liga para a Eletropaulo agora. Essa besta não deu certo. Vamos ligar para a Eletropaulo. Cadê o homem lá de São Lourenço da Serra? Aquele tapé da vida. Pê da vida é o prefeito de São Lourenço da Serra? Porque estão querendo desviar a água lá de São Lourenço da Serra? Para São Paulo, o homem está bravo. Falou que não vai desviar nada. Vai começar a guerra da água, hein? Como é que o cara vai resolver? Olha aqui o que tem de município. Olha o que tem de município.